A galera gosta porque ele tá na posição dos 100kg, fez bem a passagem, foi pra montada Tenta ali pressionar e ele agora gruda a cabeça ali na altura da barriga do Luiz Japeri Que já se livre, já vai no ground and pound, já vai desferindo golpes duríssimos Não conseguiu ali, fugir da tentativa de ataque, vai batendo firme, batendo forte e tá aí